opa que maravilha aqui do sertão da mutuca um amor de sertão região de patriarca e a gente tá se deparando depois de dias com meu amigo mardonio ele foi acidentado está em recuperação mas sempre firme sempre com a atmosfera boa sem sem inquietação sem problemas e levando a vida dele mardonio meu amigo muito bom dia mardonio bom dia chaguinho é um prazer você estar aqui na minha casa infelizmente aconteceu isso comigo né que veio a cavícola que veio a costela passei 15 dias nessa casa a me danar foi muito bem tratado esses 15 dias foi bom que tirou minhas dores eu tinha muita dor eu não poderia nem inspirar a dor era tão grande que eu pedia tanta adeus para não dar um espio que comprometimento foi onde foi que foi que atingiu esse acidente quebrou a cavícola sim e a costela e a perna tá mudando não tem muito tato na perna mas não quebrou nada da perna graças a deus né pior aconteceu com meu amigo luan né aí eu fiquei internado 15 dias aí era para me operar logo queria que agradeceu o variador paulão que me ajudou muito levou um médico lá pra mim aí quando eu quando era para me operar quando entrei lá eu peguei meu sangue estava sem potássio eu tinha que passar um dia para o meu sangue ter o potássio normal aí quando chegou o dia de eu me operar o médico chegou para mim e disse hoje hoje é só cirurgia viu vamos para o centro de cirurgia quando eu estava lá dentro do centro de cirurgia ele chegou para mim eu preciso conversar com você primeiro olha a sua cirurgia é uma cirurgia de risco meu doutor uma cirurgia de cavícola de risco aí ele disse se não fosse fosse do lado direito não era não mas do lado do coração corre uma via da coração atrás da vírgula da cavícola e se e a minha cavícola tinha que pegar três parafusos na hora que fosse furar assim que basta com o ursinho da cavícola furar a veia aí eu morria aí eu perguntei doutor se fosse vocês esse operaria não então doutor me dê a aula mas onde você tem uma festa programada agora para o dia 4 de outubro essa festa vai acontecer pronto não era isso aí que a minha cabeça está mais mas deus é tão bom que deus está me motivando vai ter a festa dia 4 de novembro com raiz forzeira nenê quieto e vai ser show se deus quiser vai ser show você é nosso convidado dia 4 de novembro ensinamento de sede patriarca lado humano grande por rosão ingresso antecipado vinte reais você encontra lá no flávio na paulo com judá antecipado vinte reais então todo mundo está convidado eu fico aqui a me questionar porque você tem essa festa tá assim meio adoentado mas de repente se deixar de fazer prejuízo é maior porque tem que pagar a indenização contrato tá feito né mas não é isso graças a deus que eu tenho um esposo maravilhoso vai me ajudar tem um filho mas vai dar certo vai dar certo vai dar certo não se emociona não é isso mesmo o importante é você tá bem de saúde o acidente aconteceu essas coisas inesperadas acontecem a gente sempre se recupera porque deus é maior deus é sucesso na sua festa no dia quatro de outubro aqui na região de patriarca lá nos manos ali patriarca muito obrigado chaguinho e todo mundo lá dia quatro novembro meu agradecimento a todos que muita gente ligando pra mim muita gente me visitando quem quiser me ver vai lá pra fazenda mano dia quatro que eu estou lá se deus quiser com muito forró e animação e vai começar agora o festejo de patriarca do dia vinte e seis ao dia cinco e se deus seja bem eu tô marcando o prazer nos festejos de patriarca pois é isso um abraço então a todos e sucesso aqui no nisso de comadonio tanto na sua saúde como nos seus eventos um abraço a todos e muito bom dia e aí